Inaugurado o novo hangar da Embraer, onde serão fabricadas aeronaves militares de carga e transporte. E veja também, aberto o novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com capacidade para receber 12 milhões de pessoas por ano. E mais, em quase 10 dias, Operação Ágata 8 na fronteira brasileira já apreendeu mais de 32 toneladas de maconha e 121 quilos de cocaína. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Maternidades do SUS passam a ter novas regras para parto humanizado. E quase 7 em cada 10 brasileiros que planejam viajar nos próximos 6 meses já tem destino certo, o próprio Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Uma parceria entre a Força Aérea Brasileira e a Embraer deu início à produção da primeira aeronave militar aqui no Brasil. O KC-390 é um avião que vai operar em pequenas pistas, lançar paraquedistas, reabastecer outros aviões em pleno voo, além de levar cargas como tanques, helicópteros e outros armamentos. E hoje, no estado de São Paulo, foi inaugurado o hangar da Embraer, onde serão fabricados esses aviões. Uma aeronave tática militar com capacidade de transportar tropas, armamentos, helicópteros e que também pode ser usada para o reabastecimento em voo. O KC-390 é um avião concebido e produzido no Brasil. E hoje, foi inaugurado o hangar da Embraer, onde será fabricado esse tipo de avião. Aqui, serão fabricadas aeronaves militares de carga e transporte. O modelo que será feito é um projeto conjunto da Embraer com a Força Aérea Brasileira. Esse programa já acumula 60 cartas de intenção de compra de seis países. Serão produzidas 28 aeronaves do modelo KC-390 para o Ministério da Defesa nos próximos 12 anos. Para a presidenta Dilma Rousseff, o projeto é estratégico para a geração de empregos e para o fortalecimento da indústria aeronáutica brasileira. Esse contrato assinado aqui hoje, pelo qual a fábrica adquire as 28 unidades, ele é estratégico para a Embraer. É importante para vocês, na medida que mostra um horizonte no qual essa empresa vai se desenvolver, ter sustentabilidade. E gerar os empregos de qualidade que nós achamos fundamentais para o país. Segundo o ministro da Defesa, Celso Amorim, o projeto, além de suprir as necessidades das Forças Armadas Brasileiras, substituindo aviões que estão saindo de linha, vai fortalecer a imagem do Brasil como produtor de tecnologia aeronáutica. O ato que acaba de ser formalizado significa não só um grande impulso para a indústria nacional de defesa, uma indústria que a presidenta Dilma Rousseff definiu como sendo a indústria de conhecimento, mas também ele vem a suprir uma grande necessidade das nossas Forças Armadas, especialmente da nossa Força Aérea. O projeto começou em 2009 e está em fase inicial de fabricação das aeronaves, que devem levantar voo no final de 2014. É o maior avião já desenvolvido pela Embraer, é o maior avião já desenvolvido no hemisfério sul. E hoje, também no estado de São Paulo, foi inaugurado o novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Agora, a capacidade do aeroporto passa a ser de mais de 40 milhões de passageiros por ano. Instalações novas, mais espaço de circulação, balcões de check-in, opções para os passageiros. Um espaço bom, bacana, acho que comporta muita gente. O aeroporto está excelente, igual a qualquer aeroporto internacional, Miami. As obras no novo terminal, que entrou em operação no dia 11 deste mês, duraram menos de dois anos. O terminal 3 é maior do que os outros já em operação aqui no aeroporto de Guarulhos e tem capacidade para atender 12 milhões de passageiros por ano. Além de mais conforto, o espaço vai oferecer mais agilidade e eficiência no embarque e desembarque. O terminal conta com sistemas modernos e automatizados, do check-in à devolução de bagagens, incluindo o embarque e desembarque e as conexões. Voltado para voos internacionais, tem 20 novas pontes de embarque e pátios para 34 aviões. 25 companhias aéreas irão operar no terminal. A inauguração oficial aconteceu nesta terça-feira. O aeroporto de Guarulhos é responsável por dois terços das pessoas que chegam de avião neste país. A cada três pessoas que vêm de avião ao Brasil, duas entram por Guarulhos. É, portanto, a nossa grande porta de entrada. De acordo com a concessionária responsável pelo aeroporto, desde o início da gestão, o número de vagas de estacionamento em Guarulhos mais que dobrou, assim como a área de terminais. A capacidade dos pátios do aeroporto passou para 108 aeronaves. Esse movimento, que será seguido posteriormente pelo Galeão, por Confins, ainda no segundo semestre para o Viracopos, é isso, é esse conjunto que me permite ter a confiança de que nós vamos, no Brasil, voltar a frequentar a lista dos melhores aeroportos do mundo. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração e afirmou que o modelo de concessões tem dado resultado. A presidenta lembrou que só investindo nos aeroportos brasileiros é possível atender a atual demanda. O número de passageiros no Brasil passou de 33 milhões em 2003 para cerca de 111 milhões atualmente. Esse aeroporto, desde que ele foi inaugurado, ele se tornou o maior do Brasil e também o maior da América Latina e também o maior do Hemisfério Sul. Então, ele se tornou não só um local importante para os milhões de brasileiros que passaram a andar de avião, mas também para todos aqueles que nos visitam. Nós estamos perto da Copa do Mundo e eu tenho certeza que ele será um grande cartão de visitas que o Brasil apresenta para os nossos visitantes. Será sancionada amanhã a lei que torna hediondo o crime de exploração sexual de crianças e adolescentes. Com isso, condenados não terão direito à anistia, fiança ou qualquer tipo de indulto. A informação é da ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvat, que participou hoje do programa Bom Dia, Ministro. Amanhã nós vamos ter a sanção de uma lei muito importante que foi aprovada, esse nosso esforço para fazer o Congresso se debruçar sobre esses projetos de leis importantes para proteger as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, amanhã, a presidenta Dilma vai estar sancionando uma lei que torna crime hediondo. Violência, abuso sexual contra criança e adolescente passará a ser crime hediondo. Não tem fiança, não tem progressão da pena. O desejo do brasileiro de viajar pelo próprio país vem crescendo. Um estudo do Ministério do Turismo revela que o país está em alta não só para os estrangeiros, mas também para quem mora aqui. Quase sete em cada dez brasileiros que planejam viajar nos próximos seis meses já tem destino certo, o próprio Brasil. A pesquisa mensal feita pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, revela que o país está em alta não só para os estrangeiros, mas também para quem mora aqui. Em abril de 2014, a intenção de viagem para os destinos nacionais, nos meses que englobam a Copa do Mundo, foi maior que a registrada no mesmo período do ano passado. Tem melhorado a infraestrutura. A Copa contribuiu para isso, acelerou os investimentos. Mas o brasileiro, cada vez mais, vai procurando os atrativos turísticos brasileiros e que vão aumentando. E nós vamos tratando isso não como municipalizado, mas como regionalizado. Das sete capitais monitoradas, os moradores de Recife são os que mais pretendem viajar pelo Brasil, seguidos por Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. O destino preferido dos brasileiros é a região Nordeste, com 49,3% das intenções de viagem. As belezas naturais, aliadas à estrutura oferecida, acabam atraindo mais turistas. O Nordeste tem uma estrutura muito grande de solo e praia. E houve investimentos muito grandes. O Nordeste se conscientizou que é muito importante para o crescimento do seu PIB investir no turismo. A pesquisa também revela que 81% dos viajantes têm menos de 35 anos de idade. E o avião é o meio de transporte escolhido por mais de 61% dos turistas brasileiros. E mais da metade dos viajantes vai preferir se hospedar em hotéis e pousadas no período. Apenas 40% pretendem ficar em casas de parentes e amigos. Duas mil pessoas foram entrevistadas. A pesquisa completa sobre a intenção de viagem está no site do Ministério do Turismo. O setor de serviços cresceu no Brasil no mês de março deste ano, se comparado ao mesmo período de 2013. É o que revela uma pesquisa do IBGE, divulgada hoje. O setor, que abrange áreas como comércio, restaurantes e prestação de serviços, cresceu 6,8% comparado ao mesmo período do ano anterior. Os destaques foram o setor de alojamento e alimentação, seguidos pelos serviços profissionais e administrativos, transportes, serviços auxiliares e correio. Uma nova diretriz do Ministério da Saúde quer assegurar o direito ao parto humanizado em toda a rede pública do país. Entre as principais medidas está garantir maior contato entre a mãe e o recém-nascido já na primeira hora de vida. Com um dia de vida, a pequena Ana Cecília dorme tranquilamente nos braços da mãe. É o terceiro filho de Suzane, de 25 anos. Ela conta que o parto foi normal e mesmo com a dificuldade de respiração da bebê, a mãe pode pegar a filha no colo antes da criança ser levada para a UTI neonatal. É tão bom a gente sentir o filho da gente, acho que é tudo que a mãe quer, né? Ter o bebê logo, sentir o calor, o cheirinho deles. O contato do bebê com a pele da mãe na primeira hora de vida é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. E uma nova diretriz do Ministério da Saúde quer garantir que isso aconteça de maneira rotineira nos hospitais, antes dos procedimentos adotados após o nascimento do bebê, como o exame físico e a pesagem. Estudos comprovam que a medida beneficia a saúde da criança, diminuindo os riscos de morte. É benéfico tanto para a mãe como para o bebê, assim que ele nasce, ir para o colo da mãe, sugar na mãe, né? Traz benefícios tanto para a parte do bebezinho de incentivo, de amamentação, de lactação mais precoce, como também ele vai estar recebendo as suas primeiras vacinas, né? Por conta do leite materno. E para a mãe também, em relação a menos hemorragia e fazer o vínculo realmente mãe-filho. As medidas garantem um parto mais humanizado, uma das metas da Rede Cegonha. Criado há três anos, o programa teve investimentos de mais de 3 bilhões de reais para garantir a assistência integral à saúde da mãe e do bebê. A Rede Cegonha, primeiro de tudo, ela segura, desde que a mulher engravida, a garantia o direito do pré-natal, de preferência mais próximo à sua residência ou do seu trabalho. E essa paciente, assim que ela já entra no sistema de acompanhamento pré-natal, ela já tem assegurado também aonde ela vai ter o seu bebê. Então, com esse processo da Rede Cegonha, acabou aquela história da paciente não saber aonde ela vai ter o seu bebê e do hospital também falar que não vai ter vaga para ela ganhar neném. Então, não existe a coisa do hospital estar cheio e não pode receber a paciente. Ela tem a sua vaga assegurada, desde que ela engrena, desde que ela entra na rotina do acompanhamento pré-natal. Mais 160 milhões de reais foram liberados hoje para a instalação de novas cisternas no programa Água para Todos. Seis estados vão ser beneficiados. Os recursos são para instalar 30 mil cisternas de polietileno com a capacidade de armazenar 16 mil litros de água. O volume atende a demanda de uma família de cinco pessoas por um período de seis meses, geralmente o tempo que dura a estiagem. A expectativa é que cerca de 150 mil pessoas sejam beneficiadas em comunidades rurais nos estados de Minas Gerais, Sergipe, Piauí, Pernambuco, Bahia e Ceará. O programa Água para Todos tem o objetivo de universalizar o acesso à água no país e vai beneficiar 750 mil famílias até o fim deste ano. Em quase 10 dias, a Operação Ágata 8 apreendeu mais de 32 toneladas de maconha e 121 quilos de cocaína. O maior foco do combate ao tráfico de drogas se concentrou na região centro-oeste, entre os municípios de Mundo Novo e Cabixi. Iniciada no começo de maio, a operação é uma mobilização das Forças Armadas com o apoio das Polícias Federal, Estaduais e Civis. O objetivo é combater os crimes nas fronteiras, além de inibir qualquer ação que possa colocar em risco a realização da Copa do Mundo. A Ágata 8 tem levado também assistência médica e odontológica às populações carentes das áreas fronteiriças. Os órgãos de defesa e segurança pública vão atuar em conjunto para garantir a proteção de moradores, turistas e delegações durante a Copa do Mundo. E hoje foi apresentado o planejamento dessas ações no Rio de Janeiro, cidade que vai sediar sete jogos do Mundial. As operações vão ser acompanhadas em tempo real, a partir do Centro Integrado de Comando e Controle. Inaugurada no ano passado, a estrutura já foi utilizada durante a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude. Todas as 12 cidades do país que vão receber jogos do Mundial vão estar integradas. Um centro nacional com sede em Brasília vai ser o responsável pela comunicação com os centros regionais, como esse aqui no Rio de Janeiro. Esse sistema começa a operar nesta sexta-feira, dia 23. Com essa reunião de todos os órgãos, você consegue uma decisão que leve em consideração não só a atribuição específica daquele órgão, mas o trabalho conjunto, integrado, de forma que a operação tenha um fluxo melhor, mais célere, de melhor qualidade, que a decisão possa ser tomada de uma forma a conjugar as peculiaridades de cada força. A Polícia Federal vai atuar na escolta das delegações e também no controle migratório. Quem entra e sai do país, além de ser a responsável pelo contato com policiais e estrangeiros que vão estar no Brasil durante os jogos. Na área de defesa, mais de 5 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica vão estar envolvidos diretamente no evento. A estimativa é que, no total, mais de 20 mil pessoas trabalhem apenas no Rio de Janeiro. Foi inaugurado no Distrito Federal mais um núcleo de iniciação ao handball patricionado pelos Correios. Agora, o projeto, conhecido como Mini Hand, já conta com 15 unidades espalhadas no país. Veja na reportagem de Carolina Rocha. Isso, Samuel! Muito bom! Disciplina, condicionamento físico e orientação. Entra com a passada esquerda, direita. Essas são as condições para se formar um bom atleta no handball. Técnica e muito exercício também. Tem que ter um bom treinamento, um bom condicionamento físico e um bom professor que a gente tem hoje. Aqui no Centro de Ensino Fundamental Jatay, na zona rural do Distrito Federal, alunos do quinto ao nono ano participam duas vezes por semana da oficina Mini Hand, promovida pelos Correios. O handball é o mais novo esporte patrocinado pela empresa e com apenas um ano e meio de parceria, já conquistou o Mundial com o time feminino e o Pan-Americano deste ano com as duas principais seleções. Vitórias para o Brasil e incentivo extra para esses jovens que, com a ajuda do esporte, estão mudando a própria rotina. Em casa eu fico sem fazer nada o dia inteiro, à tarde eu vim para a escola, então eu prefiro ficar aqui praticando esporte. Então, eu ficava em casa sem fazer nada, só mexendo no computador, aí eu achei melhor para mim, que ia ser melhor para a minha saúde, para mim praticar aqui esporte. Para fazer parte do projeto, os estudantes precisam garantir um bom rendimento dentro de sala de aula. Quem não tiver uma nota boa, não tiver uma média boa, não pode participar do projeto. E a disciplina também. O caso da disciplina, se não estiver andando dentro das normas, das regras sociais, dentro da escola, esse também, ele é divertido e se repetir, ele não vai poder ficar no projeto. Então, está trazendo com que a disciplina e o estudo melhorem na escola. Há 22 anos, os Correios investem no esporte brasileiro. Os esportes aquáticos foram os primeiros a iniciar a parceria. E hoje o tênis, o futsal e o handball também são patrocinados. O investimento por ano é de quase 50 milhões de reais. Para cada modalidade, existe um projeto de escolinha para ensinar o esporte em centros sociais e escolas públicas em todo o país. São hoje 30 núcleos em parceria com as confederações desportivas, que recebem cerca de um milhão e meio de reais por ano, além de equipamentos e treinamento de professores. No ano passado, só no projeto MiniRend, foram investidos 120 mil reais. A ideia é capacitar professores dentro de unidades para que eles possam apresentar a forma ideal de se trabalhar com o esporte, no caso do handball. Você vai colocar a primeira passada aqui, direita aqui, esquerda, saltar por cima do cone e bater. Eu vejo, assim, com a minha experiência com muitos anos de handball, eu vejo que nós temos potenciais aqui enormes para uma futura seleção juvenil e que, assim, júnior. É uma sequência lógica, né? Mas eu creio que nós teremos grandes, grandes atletas aqui na escola. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.